Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui a galinha e o frango que eu tenho aqui da raça arrepiada ou se quiser chamar frisada, algumas pessoas chamam aí, falam que é frisada, a gente conhece aqui como galinha arrepiada aí eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui ó, essa galinha, uma raça, uma galinha diferente né, a galinha arrepiada, algumas pessoas acham bonita aí, gostam Algumas pessoas conhecem também como frisada, já tive aqui algumas galinhas dessa raça e eu acabei tirando, aí deixei essa galinha aqui ó inclusive já tem até uma franguinha, eu vou estar mostrando para vocês aqui, que é filha dessa galinha E aí eu comprei uns frangos para abate e veio esse frango aqui ó, eu achei um frango muito bonito, assim pela raça né, que é muito difícil aqui na região Aí eu vou deixar ele aqui, para estar tirando alguns filhotes dele aqui, alguns filhos deles aqui E essa galinha pessoal, ela é muito boa, de postura né, bota bastante essa raça E para chocar também, às vezes ela choca sempre no mato Já tem um tempo que ela está presa aqui, botou pouco, mas quando solta, ela bota mais né, e procura fazer o ninho por conta mesmo A última vez que ela chocou, ela tirou 9 pintinhos, inclusive até já fiz vídeo, está aqui no canal Porém, eu deixei ela aqui ó, nesse espaço aqui E acabou que sumiu os pintinhos, acho que, não sei se foi gato aqui do vizinho ou se foi algum outro predador Talvez o saruê, porque a noite aqui fica aí sem muita proteção né, então ela acabou sumindo Aí sobrou um pintinho só, aí eu coloquei junto com os franguinhos de abate lá e está criando Aí eu vou estar mostrando para vocês depois E é uma galinha, uma raça muito boa Bota bastante E difícil também né, na região aqui, quase não tem dessa raça Aí eu estou resolvendo fazer esse vídeo para vocês, para mostrar como as pessoas acham bonito E o frango também, eu gostei ó Vou pegar a franguinha para mostrar para vocês Pessoal, a franga que eu falei da raça arrepiada Está aqui junto com os frangos de abate, aí eu vou mostrar para vocês Fiz um vídeo aqui, o último vídeo aqui do canal Foi mostrando os frangos aqui de abate E ela está aqui também, aí eu vou mostrar para vocês, é aquela lá ó Quem não assistiu o vídeo e quiser assistir, é só procurar aqui no canal É aquela franguinha ali ó Aí eu vou pegar ela, porque eu estou mostrando mais de perto para vocês Pessoal, esse galo está aqui junto com os frangos É porque ele estava junto com outro galo ali E aí começou a brigar Quando eu cheguei aqui no outro dia Já estava com as pernas todas arrancadas aqui nas costas Aí eu coloquei ele aqui Até encontrar outro lugar para ele Esse aqui pessoal, ela, coloquei ela desde pequenininha junto com os frangos aqui ó Ela está desenvolvendo bem Aí eu deixei aqui Ah pessoal, a fraguinha é essa aí ó Já trouxe ela lá do pinteiro né, como vocês já viram aí Coloquei ela aqui ó, para mostrar mais É uma fraguinha Ela já está com uns quatro meses mais ou menos E o frango a cor bonita né E tem também pessoal Que uma curiosidade né Em relação a essa raça Porque assim Geralmente Quando tem a galinha e o galo de uma raça É A tendência É sair mais Puxando a raça do galo E para essa raça de Galinha arrepiada São uma raça que tem umas características muito fortes Então A galinha também Mesmo que o galo seja de outra raça Ela tira os pintinhos Sempre Arrepiado E Principalmente Tendo o galo Aí Que Vai sair Os filhotes né Os pintinhos aí Da mesma raça Arrepiado Independente da galinha Ou seja Como eles tem uma característica muito forte dessa raça Então Tendo o galo Arrepiado Então os pintinhos Vão nascer todos Com essa característica do pai Então arrepiado também Independente da raça da galinha Aí eu vou tá deixando esse galo Galão Na verdade ele é frango ainda né Mas eu acho que ele já abaixa a galinha E aí eu vou tá deixando ele Pra tá tirando aí Uns pintinhos aí E o bom pessoal Que agora As galinhas começaram a botar né Já tinha um tempo aí Que ela não tava botando É Principalmente por conta do período né Que agora A gente fala né Ele levanta a postura Que não é aqui Essas galinhas caipiras A gente não cria Igual essas galinhas de postura Pra tá dando a ração De postura mesmo e tal Então a galinha caipira Chega num período Que elas param de botar E principalmente Nesse período do ano agora Mas agora elas voltaram A botar E espere que em breve Ela tá chocando aí E como eu falei Ela Principalmente essa galinha aqui Uma dela tá solta Ela bota bastante E choca no mato Então depois que eu prendi Ela botou agora Essa semana Que ela começou a botar Então Eu vou tá soltando ela de novo Pra que ela possa tá botando E fazendo um ninho aí no mato E chocando Tirando uns pintinhos aí Eu tô só aproveitando E mostrando pra vocês aqui ó Mais algumas galinhas Que eu Adquiri Aí eu vou tá colocando Depois Vou até fazer um vídeo Depois Tá mostrando Algumas dessas aqui Eu vou tá Separando elas E colocando com Alguns galos Tem esse aqui ó Só tem esse galo aqui Que tá Com todas essas galinhas Aí depois eu vou tá tirando Isso Colocando Algumas com outros galos Grandes também Aí eu vou tá fazendo Alguns vídeos Mostrando pra vocês aí A maioria são pretas Essa grandona aqui ó Pessoal esse é o vídeo de hoje Quem assistiu ontem aqui Muito obrigado Que Deus abençoe E estamos juntos E até o próximo vídeo Se gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Para o fortalecimento do canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.